Boa noite. Oradora do grande expediente reconhece trabalho desenvolvido pela SAMI. Não poderíamos deixar passar em branco esses 80 anos de homens e mulheres voluntários que dedicam a sua vida à assistência social, que dedicam a sua vida principalmente a essas crianças em vulnerabilidade social. O plenário apoia reajuste das diárias de guarda-vidas que atuam na Operação Verão. A diária vem de mais de 10 anos atrás, onde de lá para cá já tivemos mais de 77% de inflação, onde totalmente perdeu o valor. Legislativo acompanha a Semana Municipal da Saúde. Além da construção dessas unidades básicas de saúde, também já está chegando na Câmara de Vereadores um projeto para a contratação de profissionais na área de saúde. E uma visita técnica ao Hospital Municipal aconteceu nesta manhã. A reforma e ampliação da estrutura vai garantir mais conforto e qualidade nos atendimentos do Hospital Beneficiente Dr. César Santos à população. Quem ocupou o espaço de honra na sessão plenária de ontem foi a vereadora Ada Munareto. Durante o seu discurso, a parlamentar reconheceu o trabalho desenvolvido por uma entidade assistencial aqui de Passo Fundo. A Sociedade de Auxílio à Maternidade e à Infância foi fundada no dia 20 de abril de 1942. A SAMI desenvolve um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos e também atendimento psicológico com atenção especial ao seu público prioritário. Crianças e adolescentes vítimas da violação de direitos. Nós estamos com 40 crianças atendidas e isso está em expansão tendo em vista da questão da pandemia, que nós ficamos de portas fechadas, porém a gente continuou fazendo todo aquele suporte, visitando as famílias, as casas destas crianças, onde a gente levou, às vezes, alimentos, levou materiais para eles desenvolverem as atividades, manteve contato para saber se precisavam de algum encaminhamento, entre outros, e sempre mantivemos o contato. Então, isso também a gente tem uma parceria, um vínculo com o CRAS3, que é o que é responsável pela nossa área, que a gente também, através deles, capta crianças que são encaminhadas para que também estejam envolvidas nas nossas oficinas. Como assistente social, eu atendo as famílias e as crianças no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos que nós temos hoje, de segunda a quinta-feira. Então, o meu trabalho, o que é? Atender as mães, atender as crianças, se tem algum atendimento especial, nós temos também com a psicóloga, então eles passam por mim, fazem uma entrevista, eu converso com a mãe e com as crianças e vejo qual é a possibilidade de fazer oficina ao turno inverso da escola. E aí, quando eles vêm conosco, então eles ficam na oficina ao turno inverso da escola, eles ganham lanche, ganham passagem, nós temos também atendimento odontológico, e temos também atendimento psicológico. Caso alguma da criança, precisa, a gente já encaminha para o atendimento psicológico, ou para a rede, ou aqui para nós. Mas, geralmente, fica aqui conosco. E nós também estamos atendendo as crianças do CRAS 3, que é onde a gente hoje está conveniado com o CRAS 3, que também a Zeniara manda as crianças de lá para a oficina participar conosco. Para entrar nas oficinas, nós temos vulnerabilidade social e também o grupo prioritário, né? Que o grupo prioritário é aqueles que são vindos ou da delegacia, ou vindo do conselho tutelar, ou do próprio CRAS 3, que manda para nós aqui as crianças. Dentre as atividades que a Zeniara desenvolve, né? Basicamente, dentro do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, as crianças vêm em turno inverso ao escolar, para participar de oficina de teatro, oficina de informática, oficina de culinária, oficina de orientações para a vida, e de um outro projeto que a gente desenvolve chamado Tô Ligado, Jovem Consciente é Jovem Diferente, onde eles recebem inúmeras possibilidades de se fortalecerem, se protegerem, e crescerem como um cidadão normal, um cidadão de bem, e conseguindo alcançar aqueles objetivos que a gente tanto quer que as nossas crianças alcancem, que é eles serem jovens conscientes e jovens diferentes daquilo que muitas vezes as situações os expõem. E para que todo o serviço seja mantido, a entidade conta com um grupo de voluntários, pessoas como Lúcia, que se dedicam a mais de 10 anos. Eu sou voluntária da SAMI há 12 anos já, eu me aposentei, recebi o convite da presidente, que era a Laura Elisa Bordinhon, e achei muito legal, porque é um trabalho voluntário para ajudar crianças que necessitam de cuidados especiais. Então a gente começou a trabalhar, primeiro no setor, depois fomos evoluindo, evoluindo até chegar no brechó, que o nosso brechó é doação, totalmente doação, e a gente faz esse trabalho diário, as pessoas ajudam, nossos preços são muito simbólicos, são preços bons, e é um super gratificante trabalhar aqui, porque a gente sabe que está ajudando quem precisa. Sabemos que durante a pandemia nós fomos muito capazes, auxiliamos muitas famílias, muitas pessoas, salvamos muitas vidas, mas a SAMI conta e continua contando sempre com a capacidade, com a honestidade, com a confiança e a certeza que a comunidade Hordeira de Passo Fundo vai continuar colaborando com a SAMI e demais entidades que também estão nesta mesma caminhada no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, onde auxilia as pessoas, fortalece as pessoas e salva vidas. Mas além dos voluntários, a SAMI precisa de auxílio financeiro para manter os atendimentos. Uma das promoções mais conhecidas é o brechó. Vamos falar um pouquinho então da subsistência da SAMI, ela se subsiste da questão de doações, da questão de atividades que são desenvolvidas como o brechó, como você falasse, também nós fizemos o cachorro quente, temos o troco solidário e também alguma coisa nos auxilia e muito na questão do fundica, que está vinculado ao condica, com aquele dinheirinho que as pessoas direcionam do imposto de renda. O transforme o seu leão num leãozinho nos ajuda muito, porque esses recursos vão para o condica, vai para o fundica e são distribuídos para aquelas entidades que desenvolvem seus projetos, os quais passam por avaliações e autorizações para que seja desenvolvido. Então a gente constantemente, mas acima de tudo precisamos da comunidade nos auxiliando com as doações, trazendo roupas que aqui a gente repassa elas por valores ínfimos no brechó. Nós temos muitas pessoas que compartilham, que ajudam, que notam que o nosso trabalho é sério e realmente é direcionado para quem realmente precisa. Além de a gente ter doação, nós temos doações, nós também doamos para quem precisa ainda mais. E roupas de crianças, o que a gente faz? Montamos enxovais, os quais são distribuídos para a comunidade de Passo Fundo, para aqueles órgãos, para entidades que também trabalham com essa questão e assim por diante. O Troco Solidário, hoje nós temos uma parceria com uma das lojas da comercial Zafari, que é o Stock Center do Boqueirão. Então as pessoas que passam no caixa, quando o caixa ali pergunta assim, se o senhor não gostaria de fazer uma doação de centavinhos, aquela doação de centavinhos ali vai para a SAMI. E lá no final do mês a gente recebe um chequezinho de um valor que colabora para o lanche das crianças, colabora para a compra de alguns materiais, para passagens de ônibus para elas se locomoverem e assim por diante também. No próximo dia 20, a SAMI estará completando 80 anos de auxílio à maternidade e à infância. A data, claro, não poderia passar em branco no Legislativo Municipal. E foi tema do grande expediente da vereadora Ada Munaretto. Nós acompanhamos há muitos anos o trabalho da SAMI e nos inspiramos também nesse trabalho para fazer o nosso trabalho, que é um trabalho de formiguinha, trabalho diário, que já vem de 23 anos e nos inspiramos nessas instituições organizadas que prestam um trabalho para a nossa sociedade passofundense. Então, não poderíamos deixar passar em branco esses 80 anos de homens e mulheres voluntários que dedicam a sua vida à assistência social, que dedicam a sua vida principalmente a essas crianças em vulnerabilidade social. Nós tanto admiramos, então, nosso presidente Lúcio Alebrante, nesse momento, recebe esta homenagem com todo o nosso carinho, com todo o nosso amor, a sua causa, Lúcio. A SAMI é de todos, é da comunidade, ou seja, é nossa. E hoje, onde a gente está comemorando os 80 anos da SAMI, nós temos muito a agradecer pelas pessoas, pela nossa amiga vereadora Ada, a qual disponibilizou do seu tempo, da sua agenda, para realmente prestar a homenagem à nossa entidade. Aquela que há 80 anos fazendo aquele trabalho de formiguinha, aquele trabalho incansável, com pessoas incansáveis, mas que tem como objetivo principal fazer o bem sem olhar a quem. Passofundo é uma cidade solidária. Passofundo, nesta pandemia, mais uma vez, provou que jamais se omite, que ama o seu próximo. E nós temos as entidades, como a SAMI, como temos tantas outras na nossa cidade, e pessoas, pessoas que são voluntárias, que dedicam o seu tempo, dedicam a sua vida. Nós não podemos deixar de homenagear essa grande entidade, mas com esta homenagem também homenageamos os voluntários que estão aqui, e que estão nos quatro cantos da nossa cidade, estendendo as suas mãos, amando o seu próximo. A gente é suspeito em falar a respeito desses 80 anos da SAMI, tendo em vista que a gente abraça a causa, a gente faz com amor, com carinho, com dedicação, e a gente defende, piamente, a bandeira da SAMI. A gente já passou de um milhão de atendimentos aí, nesses 80 anos, passamos por inúmeros presidentes, trocamos de endereço, construímos sede nova, onde também disponibilizamos uma parte para o desenvolvimento de uma escola do município. Também trabalhamos muito com nossos colaboradores, voluntários, até nesse ano que passou, perdemos para o Covid-19, duas voluntárias importantíssimas para nós, que desenvolviam, desempenhavam um trabalho maravilhoso dentro da SAMI há muitos anos. ficou a experiência que nos deixaram, muita coisa boa. E a gente tem que continuar desenvolvendo, crescendo, e sempre colocando a SAMI à disposição da nossa comunidade. E depois do intervalo, você vai ver como foram duas ações promovidas na Semana Municipal da Saúde. Nós já voltamos. Saúde Brasil apresenta 5 dicas para aumentar o consumo de água. Você tem uma missão, garantir a hidratação com água todos os dias. A água é essencial para a manutenção da vida. Veja 5 dicas para tomar mais água. Dica 1. Faça da água a sua melhor amiga e leve-a aonde você for. Assim, sempre vai lembrar de beber um pouco. Dica 2. A água pura ou aromatizada é a melhor opção para a ingestão de líquidos. Pode ser com rodelas de limão, com folhas de hortelã ou com gengibre, por exemplo. Dica 3. O consumo de água na forma de chá e café faz parte da nossa cultura. Experimente não adicionar açúcar ou reduzir a quantidade ao mínimo. Dica 4. Alimentos in natura ou minimamente processados são boas fontes de água. Alguns deles, como frutas e verduras, podem conter mais de 90%. Dica 5. Para não esquecer, você pode criar alarmes ou fazer uso de aplicativos que enviam avisos sonoros. Água é vida. Beba mais água e valorize a sua vida. Quer mais dicas? Acesse o site do Saúde Brasil. Visite o Projeto Primaves na Bela Vista ou acesse o site e conheça a história completa do Primaves. A Câmara Municipal aprovou um documento de apoio ao reajuste das diárias de guarda-vidas que atuam na Operação Verão. A moção é de autoria do vereador Gil Krug. Com a aprovação dessa moção de apoio, qual busca apoio político, primeiramente, para a reposição das diárias dos guarda-vidas civis e militares que atuam diretamente no nosso Estado. Pois todos sabemos que a Operação Verão, Operação Golfinho, é algo que acontece todo ano. E a diária está totalmente defasada. A diária vem de mais de 10 anos atrás, onde de lá para cá já tivemos mais de 77% de inflação, onde totalmente perdeu o valor dessa diária. Então, primeiramente, buscamos junto, através do estudo da SAVIM, que é a Associação dos Guarda-vidas Militares, e com isso se baseamos para que, através de forças políticas, conseguimos se reajuste para a próxima operação. E assim não tenhamos uma defasagem, falta de vontade e falta de interesse do efetivo, tanto da Brigada Militar quanto do Corpo de Bombeiros Militar, buscar esse serviço, que é um serviço essencial, que é o salvamento de vidas durante a nossa Operação Verão. O Legislativo está acompanhando a Semana Municipal da Saúde, onde a Prefeitura destaca uma série de ações voltadas ao atendimento público. O presidente Evandro Meirelles falou sobre o anúncio de quatro novas unidades básicas. Um anúncio muito importante no investimento e na ampliação da rede municipal de saúde da nossa cidade, pois teremos aí os atendimentos primários, aqueles atendimentos básicos que a nossa comunidade necessita. Então, é um anúncio muito importante. E além disso, além da construção dessas unidades básicas de saúde, também já está chegando na Câmara de Vereadores um projeto para a contratação de profissionais na área de saúde, onde a Câmara de Vereadores também estará apoiando para que isso aconteça e para que, de fato, nós possamos ter um atendimento de qualidade na área da saúde aqui em Passo Fundo. A atividade foi realizada no bairro Seque com diversas lideranças comunitárias. O prefeito Pedro Almeida anunciou a construção de quatro novas UBSs, além da reforma do Cais Petrópolis. São quatro bairros que nós escolhemos, um deles é aqui o bairro Seque, que receberão essas novas unidades, além da reforma do Cais Petrópolis. O Cais Petrópolis que vai se transformar num grande complexo de saúde, porque lá nós já temos o Cais, nós temos um novo terreno que vai se transformar num ESF e provavelmente também teremos lá um pronto-socorro até 10 horas da noite, é o que a gente pretende continuar lá. Então, a Petrópolis vai virar um grande símbolo da saúde, um novo complexo de saúde que também vai auxiliar muito no atendimento primário à nossa população. A secretária de Saúde ressaltou que o atendimento será ampliado, abrangendo até 13 ESFs e otimizando recursos humanos. Isto é bastante importante, porque não é somente uma construção, é uma ampliação do atendimento. Então, nós vamos construir unidades básicas de saúde que possam abrigar, no caso do SEC aqui, até três equipes de saúde da família. Lembrando que cada equipe de saúde da família pode atender até 4 mil pessoas, uma equipe de 40 horas. Então, isso é bastante importante, porque amplia a capacidade das unidades em atendimento, otimizando recursos. Então, uma unidade pode atender três equipes, mas tem uma farmácia, tem os dentistas. Então, a gente faz também uma otimização dos recursos humanos da área da saúde, ampliando assim o atendimento. E hoje, aconteceu uma visita técnica à nova emergência do Hospital Municipal. A nossa equipe também acompanhou. A reforma e ampliação da estrutura vai garantir mais conforto e qualidade nos atendimentos do Hospital Beneficiente Dr. César Santos à população. Com a finalização das obras, a Prefeitura aguarda a composição das equipes de profissionais para abrir a nova emergência ao público. Tornando o Hospital Municipal a grande referência do atendimento básico, a porta de entrada do sistema, a gente completa aí uma parceria muito grande com os hospitais maiores e consegue atender melhor a nossa população. É importante dizer um dado para vocês aqui. O Hospital Municipal, mesmo em obras, que é uma obra complexa, difícil, né, doutor Diego? Doutora Cristina. Ele passou de 180 atendimentos diários para 300 atendimentos diários. Mesmo em obras, mesmo com a dificuldade física, os nossos profissionais aqui do Hospital Municipal foram incansáveis nesse atendimento e não deixaram de atender ninguém. Os atendimentos, eles se tornaram um pouco mais complexos desde que os investimentos iniciaram na instituição, né, foi um atrativo para a comunidade. Aliado também a situação dos demais hospitais que focaram no atendimento à Covid, nós começamos a atender uma complexidade um pouco maior. O hospital, ele se presta a atender baixa e média complexidade. Alta complexidade, nós ainda não temos a capacidade e a condição para isso e não é uma obrigação do município legalmente, né. Nós temos dois grandes hospitais de referência em Poço Fundo que vão fazer esse atendimento de alta complexidade. E agora, nós temos todo o processo de seleção de pessoal, né, que já está na Câmara de Vereadores, um projeto que vai ser muito importante. Tenho certeza que os nossos vereadores vão nos ajudar mais uma vez a avançar nesse ponto, né, presidente Menelis? Para nós, como presidente da Câmara de Vereadores, junto com meus colegas aqui, professor Gringo, Wilson Liu, Janaína, doutor Albiri Grando, nós que somos representantes da comunidade e estamos em contato direto com a comunidade e nós vemos as reivindicações da população e principalmente aqui do hospital municipal, assim como é chamado pela população no mandato anterior, a Câmara de Vereadores auxiliou muito com as emendas impositivas e este ano também está apoiando com as emendas impositivas. Vencendo essa etapa do projeto de lei, nós temos capacidade de contratar novos médicos, novos enfermeiros, técnicos para trazer para cá e realmente formar as equipes que são necessárias aqui para a gente ter o atendimento ainda maior, melhor e de mais qualidade. Então, um dia muito especial para a Passo Fundo, a gente está a esse passo importante e acredito aí que em torno de 30, 40 dias nós estaremos voltando aqui para ir sim, junto com os profissionais, fazer uma inauguração oficial desse espaço que vai melhorar muito a qualidade da saúde e do atendimento de emergência em Passo Fundo. Para mim é um orgulho hoje como vereador estar aqui apoiando essa instituição tão querida, um dos primeiros hospitais da nossa cidade e é onde a gente nasceu e agora poder ajudar juntamente com os colegas vereadores e com o Poder Legislativo que tem uma importância magnífica para poder auxiliar o Executivo nas suas ações. E o Jornal da Câmara desta quinta-feira fica por aqui. Uma ótima noite e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri